A CIDADE NO BRASIL 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 E sob o bloqueio, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Agora você vai fazer isso. 3aq, mais 3a²b, mais 3a, mais 3bq. Vamos ver. Aq, mais 3bq. Aq, mais 3bq. Aq, mais 3bq. Aq, mais 3bq. R. Víquate B2. A plus B. Aroborador de cop 3. A plus B. A2 plus B. A como cumpam a impugnir 3. Ata ajuda M. Ata ajuda M. Right hand side H. Suho majadán. e aí a 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 r PQ-QQ-QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.